Aqui quem fala é o Edno, queria falar a todo o torcedor do Botafogo, que fica aqui o meu agradecimento ao clube do Botafogo, ao presidente, ao vice-presidente, toda a diretoria, o corpo da comissão técnica, os jogadores, e eu tive uma oportunidade de jogar uma Série B pelo América de Minas, onde o América se encontra hoje em uma situação muito boa na competição. Tive uma oportunidade, e a oportunidade não pode se deixar passar, até porque tenho 34 anos, o ano que vem tenho 35, e com chance de jogar uma Série A. Um contrato longo, uma oportunidade, infelizmente a vida da gente é feita de oportunidades. Eu como atleta, o atleta ele trabalha, sendo ele no Botafogo, ou no Corinthians, ou em qualquer clube que for, trabalha sempre para alcançar algo melhor. Então, estou tendo a oportunidade de disputar uma Série B, de voltar a disputar uma Série B, de ter a oportunidade de jogar o ano que vem uma Série A. Então, eu queria que fique o meu agradecimento e a minha torcida aqui. Espero que Deus abençoe meus companheiros nesses dois jogos que faltam, para que Deus possa abençoar e pôr a mão, e realmente o Botafogo venha classificar, vou ficar muito feliz. Nesse jogo passado, se vocês verem, dei o meu máximo, contribui o meu máximo. Fiquei muito triste por a gente não ter vencido, por a gente, a gente queria muito essa vitória, mas ela não veio. Mas eu creio que o clube tem todas as condições, o nosso elenco tem todas as condições de ir lá e buscar essa vitória em tombos, e jogar contra o Ipiranga aqui e poder se classificar. Eu acho que o que ficou de frustrante foi o empate e, para mim, o que ficou de frustrante é que a gente não venceu e aquelas bolas não ter entrado em gol, não ter concluído em gol. Eu acho que, imagino que todo torcedor ficou chateado, mas imagine eu que concluí as jogadas e não consegui colocá-la para dentro. Mas fica o meu agradecimento ao torcedor, a todo o Botafogo, fica aqui a minha torcida e a vida nova que segue. Estou aqui para, quem sabe, deixei a porta aberta, deixei um legado muito bom dentro do clube, todo mundo reconheceu isso. Então, acho que eu agradeço a todos e, quem sabe, um dia eu possa voltar ao Botafogo e jogar o que eu joguei, o que eu demonstrei. Então, agradeço a todos. Eu sei que, para muitos, vão dizer que eu sou mercenário, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas jogador nenhum é mercenário. Jogador, ele joga por uma oportunidade melhor e para dar uma condição melhor para a sua família. Então, só fico grato pelo clube ter abrido as portas e a gente tinha conversado que, se tivesse um acordo, eu poderia ter saído, se tivesse uma oportunidade. Então, teve essa oportunidade e eu acho que ambas as partes cumpriram o que falar e estou saindo de cabeça aqui pela porta. Pela mesma porta que eu entrei, eu estou saindo. Fica aqui o meu agradecimento. Valeu? Um abraço.